Eu estou aqui com o Rodrigo Donatello, que é o idealizador deste evento, que na verdade é uma préviazinha só do que vai acontecer em outubro aqui no Shopping Bosque dos IPs, não é Rodrigo? Exatamente, isso aqui é só um esquenta do que vem de novidade aí para outubro, nos dias 10, 11 e 12, que é a edição Pantanal Radical 2017. E essa préviazinha aqui hoje é somente o salto com o bungee jump, né? Exatamente, isso vai ser um dos pilares dos esportes radicais que nós estaremos realizando no festival em outubro e nós estamos demonstrando hoje aqui o bungee jump, um dos esportes que estarão presentes no nosso evento. Legal, Rodrigo, e por que a realização deste evento? Bom, o evento na verdade é um evento que tem um propósito, um cunho social, que é no combate contra as drogas, tá? Então nós tentamos passar uma imagem de que é possível ter aí uma vida cheia de aventura, emoção, adrenalina sem o uso de drogas, tá? Drogas não rola, tá fora, deixa esse recado aí para a juventude, tá? Em comemoração dos 40 anos do Estado, nós vamos estar fazendo um grande evento aí de esportes radicais com esse propósito, Que vai acontecer aí desde saltos duplos de paraquedas, saltos de bungee jump, balonismo, voo de helicóptero, slackline, uma série de outras atividades de esportes radicais que nós vamos trazer aí de surpresa aí para a cidade de Morena. Faz o convite para a galera vir aqui participar então no feriadão de outubro, 10, 11 e 12. Exatamente, ó, que semana de saco cheio que nada, tira a bunda do sofá, vem aqui para o Shopping Bosque dos Ipês, vem curtir aí, ó, três dias de evento radical aí com muita aventura, muita adrenalina, pode trazer toda a família, a entrada é franca, tá? A gente só pede para trazer um quilo de alimento não perecível, que é para doar para duas comunidades que fazem parte desse projeto, na qual a gente está ajudando essas comunidades. Olha aí o Mauro é o próximo a pular. Ah, hein, gente, já tem uma moça lá em cima e daqui a pouquinho é o Mauro. Mauro, e aí, você vai mesmo ou não? Com certeza eu vou pular nesse negócio, o negócio é subir ali, fechar o olho, abrir e mandar ver, cara. Mas eu vou pular sim, sem brincadeira, eu vou subir lá, sei lá, cara, adrenalina está muito, o coração está gelando aqui, o estômago está cheio de borboleta, sei lá o que é essa porcaria aqui, mas está aí, estou indo, vamos que vamos. Daqui a pouquinho a gente confere então se o Mauro pulou. Eu estou aqui com o Diogo, ele é o coordenador de marketing do Shopping Bosque dos IPs e vai falar um pouquinho para a gente desse evento que está acontecendo hoje, que é só uma préviazinha do Pantanal Radical, que vai acontecer em outubro, que será um evento de grande magnitude, né, Diogo? Isso. Hoje a gente está fazendo um teaser com o Bang Jump na cidade, né, chamando a atenção, movimentando o entretenimento para todo mundo, para estar brincando. E esse evento, ele consiste nada mais de uma estratégia de que o Shopping está fomentando o entretenimento. Então hoje você vai ter o Bang Jump, dia 3 você tem um show. E esse teaser que estamos executando agora vai ser uma prévia do que vai acontecer desse mega evento em outubro, que provavelmente seja o maior evento de esporte radical realizado em um shopping center. E vai envolver balonismo, paraquedismo, Bang Jump, e vai ter mais novidades que a gente está fechando para esse evento. Então o Shopping Box dos IPs vem sempre tentando inovar, trazendo ações diferenciadas para a cidade de Campo Grande. Eu soube que em outubro, no Pantanal Radical, vai ter também aí uma parte de recriação para a criançada, né? Bem, temos hoje nessa parte de entretenimento, sempre está envolvendo a família. Então é sempre importante o pai, a mãe, os filhos, estarem presentes nessas nossas ações e eventos. Pois a gente detecta que esse evento vem trazer um diferencial para que a família campograndense possa estar reunida no nosso empreendimento. Então o shopping está pensando como um todo para toda a família de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul. Será que ele vai ter coragem? São 45 metros e eu não tenho coragem. Vamos ver se ele vai saltar ali lá em cima já, se preparando para o salto. Vamos acompanhar, e todos estão convidados, inclusive, para o evento que vai acontecer aqui em outubro, o Pantanal Radical 10, 11 e 12 de outubro, no feriadão, para você trazer toda a sua família criançada, para conferir as várias atrações que irão ter aqui no shopping. Não será só o salto de bungee jump, teremos paraquedismo, teremos também aí os helicópteros, o show aéreo com o pessoal do paraquedismo, teremos também brincadeiras para criançada, a entrada no evento é franca, porém, para praticar os esportes radicais, tem aí uma taxinha, mas tragam as crianças para conhecer tudo o que vai ter aqui no dia no Pantanal Radical. Vamos acompanhar, vamos ver se o nosso repórter Mauro Silva vai saltar. Eita, ele está lá em cima, será? 45 metros? Vamos ver se ele vai ter coragem. Está se preparando para pular. Saltou! Ele teve coragem. É bom, cara, é bom, só que ao mesmo tempo é ruim. É muito desesperador, cara. Você vê a sua vida passar desde que você nasceu, sério mesmo. Se é, você vai morrer, cara. Eu falei que ia desistir lá em cima, eu falei, falei, vou desistir. Eu achei, cara, muito louco, velho. Esse negócio não é bom, não. Vale a pena? Vale! Fala teu nome aí. Mauro Silva. E aí, faz igual esse maluco aqui, ó, tira a bunda do sofá e vem pra cá!